Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Positivo Q20. Esse smartphone aqui de 128GB, que no seu lançamento foi vendido por 899. Atualmente ele está sendo vendido por R$ 1.100,00 por aí, e se você quiser comprar ele, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, da Amazon Brasil, com frete super rápido, sem taxa e muito confiável. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo, pra quando sair vídeo novo. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Então, já vamos começar abrindo aqui a caixinha dele. E primeiramente, já temos aqui o smartphone, que vamos ver daqui a pouquinho. E temos aqui também, embaixo, uma caixinha, e vamos ver o que vem dentro dela. Ó, vem esse guia rápido aqui, bem grandão, ó. Nem cabe aí na câmera de tão grande que é, mas vem esse guia rápido com várias coisas aqui, pra você ler. E também tem aqui uma película, pra você poder aplicar aí, na tela do seu smartphone. E essa película aqui é de plástico mesmo. Mas já vem com película pra você aplicar aí, e poder proteger a sua tela. Então, isso é muito bom. E como vimos ali, já tem capinha também. Então, vem com a película e com capinha também. E também, aqui na caixinha, temos a chave ejetora, pra abrir a gaveta de chip e de cartão de memória. Então, dentro dessa caixinha aqui, tem o guia rápido, uma película de plástico e uma chave ejetora. E aqui embaixo, temos também um carregador. Então, vem esse carregador aqui, de 10 watts. Um carregador USB-C de 10 watts aí. E também temos aqui, um cabo USB-C. Então, vem esse cabo aqui, USB-C mesmo, junto com ele. E não temos mais nada aqui, dentro da caixinha dele. Mas vem bastante coisinhas aí, pra você poder utilizar. E não vem com fone de ouvido, não. Somente com capinha, com película, o carregador, cabo. E o guia rápido mesmo. Não vem mais nada aqui, dentro da caixinha. Agora, eu vou pegar o smartphone aqui, pra gente poder ver ele. Já peguei o smartphone aqui. E ele vem com essa capinha aqui, como eu mostrei. E eu vou tirar ela aqui, pra mostrar pra vocês. Prontinho, tirei a capinha aqui. E como vimos, é uma capinha transparente, de silicone mesmo. Mas protege bastante aí, seu celular contra riscos, etc. Então, é muito bom que venha a capinha junto com o smartphone, pra você proteger ele. Enquanto você não compra outra capinha. E como vem película também, vai conseguir deixar o seu smartphone bem protegido aí. E agora, temos aqui o smartphone. E eu já tirei o plastiquinho que vinha aqui, na traseira dele. Já pra mostrar pra vocês, essa traseira aqui, bem bonita, azul. E essa traseira aqui, é uma traseira de vidro. Um vidro brilhante aí, bem bonito. Bem bonito mesmo. Esse design aqui, muito bonito. Esse azul aqui, dele. E aqui, temos escrito positivo Q20, com a tripla câmera aqui, escrito também. Muito bonito. E aqui, temos as suas três câmeras, com o flash embaixo. E temos aqui, a câmera principal, de 13 megapixels, com abertura f2, tem uma câmera ultrawide, de 5 megapixels, com abertura f2.2. E tem também uma câmera de profundidade, de 2 megapixels, com abertura f2.4. E também, temos aqui, o sensor de impressão digital, que vamos testar, pra ver se funciona bem ou não. Aqui em cima, tem a entrada pra fone de ouvido 3.5 milímetros. Aqui do ladinho, tem o botão power e o botão de volume. Só que esses botões aqui, são lisos mesmo. Não tem textura nenhuma. E aqui embaixo, tem aqui a entrada pra carregamento USB-C, e também tem um alto-falante. Mas, o alto-falante é somente de um lado. Parece que tem dois lados aqui, mas sai som somente de um lado mesmo. E o outro lado, tem um microfone. Aqui desse lado aqui, tem a gaveta pra chip e de cartão de memória, mas essa entrada aqui é híbrida. Então, você vai poder utilizar dois chips sem cartão de memória, ou um chip e um cartão de memória. Infelizmente, não tem como você utilizar dois chips e um cartão de memória nele. Então, você tem que escolher aí. E aqui, na lateral dele, como podemos ver, é azul também. Bem bonito. Bem bonito mesmo. E ele tem 165 gramas. Não é muito pesado. Ela é vinho. E ele tem uma boa pegada aqui na mão. Agora, eu vou tirar aqui o plástico dele, da tela dele. Vou ligar ele pra poder mostrar a tela dele pra vocês um pouco melhor. Então, eu já liguei aqui ele e já dá pra ver essa tela dele aqui de 6.1 polegadas. Resolução HD+. E tem a tecnologia LCD IPS. E essa tela dele aqui tem 282 ppi de densidade. E essa tela dele aqui tem um brilho não muito forte, ó. Tá o brilho no máximo aqui. Mas não é muito forte, não. É um brilho médio aí. Mas não é nada que vai atrapalhar você utilizar ele no seu dia a dia. Só no sol mesmo que vai ser meio difícil de utilizar ele por conta do seu brilho que não é muito alto. Mas, dentro de casa aí, com o uso normal, você vai conseguir utilizar essa tela dele aqui normalmente, sem dificuldade nenhuma. E eu vou entrar aqui nas configurações dele pra poder mostrar aqui as bordas dele aqui. Aqui do lado, as bordas dele são menores, mas aqui embaixo tem uma borda um pouco maior aí. Então, tem essa borda um pouco maior e aqui do ladinho um pouco menor. Aqui já dá pra ver a câmera frontal dele em notch gota. E essa câmera frontal tem 8 megapixels com abertura f2. E tem aqui embaixo um alto-falante bem pequenininho aí, em cima da sua câmera frontal. E esse celular aqui tem o processador Unisoc 269863A. Então, tem esse processador aí, que é um processador Octa-Core 1.6. E ele roda todos os jogos. Mas os jogos mais pesados vai rodar na resolução no mínimo. Não vai rodar no máximo. Então, esse processador aqui não é voltado pra jogos. Vai rodar os jogos sim, mas os mais pesados vai rodar no mínimo. Não vai rodar no máximo, não. E ele tem uma bateria de 4000 mAh e tem também o Android 10, que é o Android mais básico aí. Mas o sistema roda tranquilamente sem travamentos. Então, vai rodar tudo aí sem travamentos mesmo. Vai rodar tudo tranquilamente aí no seu dia a dia. E também, ele tem 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Então, é um bom armazenamento aí pra você. Agora, eu vou colocar o meu dedo aqui na impressão digital, pra ver se ela funciona bem ou não. Se desbloqueia rápido ou não. Então, eu vou colocar meu dedo aqui. Ó, demorou um pouquinho pra desbloquear sim, não foi tão rápido. Agora, eu vou colocar de novo. Ó, demorou sim pra abrir. Não foi rápido, não é uma coisa que, tipo, você coloca o dedo e já desbloqueia. Demora um pouquinho sim, pra abrir ele aí. Então, é um pouco lento sim, a impressão digital dele, infelizmente. E agora, eu vou abrir aqui a câmera dele, pra poder mostrar um pouco ela aí pra vocês. Aqui, está na câmera principal mesmo. E pra mudar pra câmera ultrawide, você tem que vir aqui em cima, ó. Essa aqui é a câmera ultrawide. E aí, você abre ela assim. E quando você quiser voltar pra câmera normal, você vem aqui de novo, que volta pra câmera normal. E a câmera de profundidade, você tem como vir aqui e utilizar ela. Então, a câmera de profundidade é aqui em cima. Mas, eu vou fazer um vídeo de funcionalidades das câmeras dele, pra mostrar o que tem aí nas câmeras dele. O que você pode utilizar nas câmeras dele. Então, fiquem ligados no canal, porque vai sair esse vídeo. E vai sair outros vídeos com ele também, de dicas, etc. Agora, eu vou mostrar as fotos que eu tirei com ele, pra mostrar pra vocês como as câmeras dele se saíram. Então, essa foi a primeira foto que eu tirei com ele, com a câmera principal. E, dando zoom aqui, dá pra ver que não tem uma boa nitidez, ó. A qualidade se perde um pouco. Aqui na caixinha também. Mas, tem uma boa saturação. A saturação dela ficou boa aqui. O rosa aqui atrás ficou bom. E o vaso ficou bom também, a saturação. E também, a exposição aqui ficou boa também. Ficou bastante clara essa foto. Porque tava um ambiente mais claro aqui. E ficou claro assim. Só não é muito boa a nitidez aqui, dessa foto mesmo. E aqui, temos a foto com a câmera ultra-wide. E, dando zoom aqui, se perde muito mais a qualidade dessa foto. Quando tá com a foto aqui, normal, não dá pra perceber tanto. Mas, a nitidez da ultra-wide não é tão boa. Ó. A da câmera principal é melhor que a câmera ultra-wide. A saturação é a mesma coisa, ó. É boa a saturação dela. Só que, aqui, fica um pouco mais escuro. A caixinha e a plantinha ficou mais escuro aí. E a nitidez não está tão boa. E aqui, temos a foto com a câmera de profundidade aí. Pra dar o desfoque no fundo aí da sua foto. E, era pra focar aqui na caixinha. Focou direitinho. Não tá com uma qualidade tão boa também. E, desfocou aqui, a plantinha aqui atrás. O desfoque se saiu bem, sim. Desfocou certinho aqui a plantinha. E, também, a exposição tá boa aí, também. Só que, eu achei que ficou um pouco esbranquiçada, essa foto aqui. Com o modo retrato aí, na câmera traseira. E, eu tirei essa foto, também, com a câmera frontal. E, dando zoom, até que a nitidez tá um pouco boa. Mas, se perde um pouco a qualidade aí. Mas, tá boa, sim, a nitidez dele. Só que, a cor não tá muito boa. Não tá com uma boa saturação. Aqui, tava um lugar bem iluminado. E, não tá tão iluminado assim. Tá bem apagada, essa foto. Não tá com uma cor viva, sabe? Então, eu não gostei tanto da câmera frontal dele. Mas, assim, fica com uma boa nitidez, sim. Mas, as cores não estão tão vivas, né? Nessa foto aqui, da câmera frontal. Então, o que eu tenho pra falar desse celular aqui. É que, ele é um celular normal, pra uso do dia a dia. Pra uso mais básico aí. Pra quem gosta de usar WhatsApp, Facebook, Instagram. E, pra quem gosta de jogar jogos mais leves. Porque, ele não vai rodar no máximo. Esse smartphone aqui, não é focado pra jogos. Então, se você quer um smartphone pra jogos. Esse smartphone aqui, não é pra você. E, também, ó. Você tem que usar ele com capinha, sim. Porque, fica com bastante marca de dedo, ó. Dá pra ver aí que, como a traseira dele é de vidro bem brilhante. Fica com bastante marca de dedo, mesmo. Então, esse foi o unboxing. E, primeiras impressões do Positivo Q20. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E, se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Aqui embaixo, pra quando sair vídeo novo. E, se você quiser comprar esse smartphone. Não esquece que o link dele, tá na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram. Que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho